o batismo já né não, mas já teve três já terceiro batismo terceiro batismo para a honra e paga o de Deus para a igreja pentecostal e o monte Moriá para adorar e glorificar o nome do Senhor vamos cantar um corinho de fogo aqui do pastor Melo Que se chama Nicodemus E estamos aí para honrar para a glória de Deus Muito impedimento, muita luta Muita barreira Mas está aí, homens e mulheres de Deus Que estão aqui Nessa manhã de domingo Para a glória de Deus, hoje é dia 2? 7 Dia 7 já para a glória de Deus Olha aí, o milagre já está às portas Dia 7 do 2 já De 2016 Louvado seja Deus Vai lá, o pastor Ney já está na água O pastor Ney já está rodando o pessoal Eita Jesus Aí, irmã Rosa Vamos deixar Deus usando esse Olha a carteira, pastor A filha entre os fariseus Aí os irmãos ajudavam com as palmas Os irmãos ajudavam com as palmas Ninguém vai ficar sem tocar instrumento aqui hoje Em tal de Nicodemus Príncipe dos judeus Questionou Jesus Assim mesmo Como pode um homem Sendo velho nascer Então me diga, mestre O que é que eu tenho que fazer? A barriga da tua mãe Você não vai entrar Nasce de novo aqui nesse lugar Mas na barriga da tua mãe Mas na barriga da tua mãe o fogo vai queimar Nasce de novo aqui nesse lugar Deus vai te matar e vai te ressuscitar Deus vai te matar e vai te ressuscitar Deus vai te ressuscitar Deus vai te ressuscitar A velha criatura hoje nascerá O que é nascido carne é carne O que é nascido fogo é fogo É necessário tu nascer de novo O que é nascido carne é carne O que é nascido fogo é fogo É necessário tu nascer de novo Mas o vento assopra aonde quer E ouvis a tua voz Mas não sabe de onde ele vem Nem tão pouco pra onde vai Mas o vento assopra aonde quer E ouvis a tua voz Mas não sabe de onde ele vem Nem tão pouco pra onde vai Todos cantam amém Deus vai te matar e vai te ressuscitar O fogo vai te ressuscitar Deus vai te matar e vai te ressuscitar O fogo vai pegar O fogo vai pegar O fogo vai pegar A congregação O fogo vai pegar No meio dos irmãos O fogo vai pegar O fogo vai pegar Deus vai te matar e vai te ressuscitar Quero, 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 quero te ver Quero, 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 quero te ver Quero, 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 quero te ver Nossas adoradoras vão sobreviver Jezabel te ameaça, mas não vai te matar Hoje Jezabel vai cair do terceiro andar Hoje Jezabel te ameaça, mas não vai te matar Hoje Jezabel vai cair do terceiro andar Elias é meu servo, eu vou te buscar Elias é meu servo, eu vou te buscar Elias é meu servo, eu vou te buscar Não tem nada ainda, dá pra tirar já Deus vai te matar e vai te ressuscitar Recebe, 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 recebe O fogo vai pegar, eu vou te morear O fogo vai pegar, enche Ou me mata de uma vez, olha, me enche Ou me mata de uma vez, olha, me enche Ou me mata de uma vez Quando é vazio, eu não quero viver Olha a mão de Deus chamando pra orar Olha a mão de Deus te convidando pra orar Olha a mão de Deus te convidando pra chorar Marcha a igreja na presença de papai 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 Marcha a terra na presença de papai Já peguei as três Eu não vi, meu irmão, eu não pode, tá se falando Para, Mirelli Eu não vi, meu irmão 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 Hoje vai ver de pé O meu Deus preparou Uma mesa no deserto O meu Deus te exaltará Hoje vai ver de pé O meu Deus preparou Uma mesa no deserto O meu Deus te exaltará Hoje vai ver de pé A semana inteira ela tentou te atribular Pisar na cabeça da serpente pra matar A semana inteira ela tentou te desviar Pisar na cabeça da serpente pra matar Na sexta-feira ela tentou te atribular Na quinta-feira ela tentou te atribular Na segunda-feira ela tentou foi te matar Pisar na cabeça da serpente pra matar Quem tem autoridade pisar na cabeça dela Se pisar na cabeça da serpente pra matar E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, Deus E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, Deus Quebra a barreira do diabo Da vitória ao povo seu E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, Deus E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, Deus E quebra tudo Quebra o diabo pelo meio Da vitória ao povo seu Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, Deus Aqui não é lugar de passear Esse lugar é pra santa, é lugar pra adorar Aqui na chave santa é pra sua diversão Esse lugar é lugar santa, é casa de oração É casa, é casa, é casa, é casa de oração É casa, é casa, é casa, é casa, é casa de oração É casa, é casa, é casa, é casa de oração Deixa o vaso, deixa o vaso, deixa o vaso rodar Deixa o vaso, deixa o vaso, deixa o vaso rodar Deixa o vaso, deixa o vaso, deixa o vaso Glória a Deus, aleluia 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 Deus abençoe, vamos aplaudir forte o nome do Senhor, amém? Deus, tu és fiel, aleluia Jesus, santo, santo Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Vamos descer nas águas do santo batismo Aleluia E aí